Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando de nenhum, estou trazendo mais um vídeo para vocês de picape, recuperação, recuperação é assim, que o picape novo tem e o antigo não tem e o antigo tem e o novo não tem, tá bom gente? Eu entendo o jogo errado, depois eu entendo o antigo e entendo o novo, então eu vou dar um corte aqui para entrar no novo, e entrar no novo já volto com vocês, tá bom? Olha se eu entendo o antigo, então gente, vou para a primeira comparação, que é o sistema de abaixar o vidro, que o picape novo não tem, vocês podem ver, tá? Desculpa se vai de fundo, eu não sei se o Jorge vai adicionar isso, tá bom gente? Não falou nada se vai adicionar ou não, não falou nada se vai adicionar ou não, é, sei lá, é um sistema bem legal, mas o Marcelo Gameplay, Na última passagem que o Jato fez do caminhão, o motor, ele, eu acho que já falei no canal aqui, no vidro, direito, está fechado, no esquerdo está aberto, então o sistema de abaixar a vidro no caminhão pode vir sim, eu não sei, se é do segundo comparação, aita! É, o retrovisor do meio, vocês podem ver aqui, ó, que nessa versão tem, já na primeira, já na nova versão não tem, mas no menu do jogo, No menu do jogo tem, se for abrir o picape novo, no menu do jogo vai ter, agora entrar no jogo não vai ter, então não sei se o Jato vai botar, botar lá, pôr isso, né? É, tomara, né, que é bom e que vai ser bom para nós, né? Eu acho que não vai pôr, por causa do sistema de virar a câmera, que esse aqui não tem e o novo tem, tá bom? É, acho que essa aqui foi a segunda, agora a terceira comparação é o rádio, que o picape, o picape novo vai ter o rádio, já fez o rádio, eu acho que está fazendo ainda, né? Vai já poder pôr as nossas próprias músicas, então o Jato já deve ter feito isso, e no antigo também tem, só que não tinha nem como ligar o rádio, fazer nada, é só de enfeite mesmo. É, na 4, são 4, é, o picape, nesse aqui não tem o câmbio manual, vocês podem ver aqui, ó, não tem, de jeito nenhum, e no novo tem, então é isso que tem, né? É, então não sei se, agora essa versão a gente já não modifica mais, então o Jato vai modificar só a nova, só fazer os 6, é, vocês devem saber, né? A quinta comparação é que o Jato, é, do Jato, ó, tô pensando em banheiro, sabe, do caminho, ó, é, o que acontece? No antigo aqui, nesse aqui tem como eu remover, desculpa aí, é o que eu falei, na quinta comparação é que o, esse aqui tem como remover o escapamento, vocês podem ver, tá? Tem como remover, pegar a chave cento e o remover, já do novo não tem como, é fixo, então, normalmente, eu não sei se o Jato vai adicionar isso, tá? Então, vamos lá, é, se eu desgotar o carro? Calma, eu bloqueei o som do carro, gente, é, então não tem como remover, normalmente, não sei se o Jato vai ter que remover os escapamentos, Então, né, vão, essa é uma comparação, é pouca, né, é muita Gente, eu vou falar uma coisinha sobre o Jato, porque não tá posto ou mais nada, tá? Não sei se eu não avisei vocês Eu não gravei sobre isso, que é uma nova coisa, né, triste, né, e já está doente E ele não está, assim, passou de 37 graus Porque aqui no Brasil, nosso, no país nosso, se passar de 37 é febre, né Já do país do Jado, eu não sei, mas deve ser, assim, também, a mesma coisa Então, o Jado deve estar com febre Ele aqui, ele falou, assim, que ele ia postar mais novidade de frequência em março, só que não vai conseguir Ele está doente Agora eu não sei como ele está, porque esse postagem, acho que foi no finalzinho de fevereiro, aí Né, vai tomar cuidado melhor, logo, atualização vem Que eu também fiquei sabendo, fiquei sabendo, assim, que os Estados Unidos Boquilou o levantamento, acho que é o nome, assim De novo Da Rússia Quem faz o jogo, acho que não vai receber mais nada Vai receber zero Eu fiquei sabendo disso, tá bom, gente, não sei de nada E o caminhão está aqui, gente, ó O mesmo modelo, quase, só mudou a roda, um pouco de umas coisas Tirou a CRN, tirou isso aqui Removeu isso daqui Que o Enzo falou Que no Fusel, postou a foto caminhando a primeira vez Tinha essa caixinha de ferramenta e o pneu lá atrás, né Vocês podem ver Né O pneu não está lá ainda, né Já a caixa de ferramenta removeu Acho que não pode ser uma caixa de ferramenta, né Mas está muito grande para ser uma caixinha de ferramenta, gente Está muito grande, ainda mais tem um cadeado Não sei, não Vou desculpar isso, devido aí Né, pode ser uma caixa de ferramenta Desse tamanho Não, não acho que é assim, não, gente Podia ser mais assim, um... Tipo... É... Eu já esqueci o nome Agora as coisas aí dentro Tipo, guardar comida Porque viajar Tanque de combustível Agora vou tentar capote as caminhões Boa! Olha o interior do caminhão, gente, ó Olha o interior Está com a mesma coisa, né Mesma coisa com a do picape Né Aqui, desceu para abrir a porta, né Só a mesma coisa do picape Cara a mesma coisa Então acho que pegou o mesmo modelo Só que mudou um pouquinho do painel Eu acho Não sei Gente, desculpa aí de fundo Vou tentar cortar, mas não... Né Antes de terminar o vídeo Por favor, se inscreve no canal Tem muita gente que não é inscrito Eu devia ter falado isso no começo Eu esqueci Então vamos chegar a 200 inscritos A 194 inscritos Eu acho no canal Não vi direito E depois vamos para 500 Chegou a 200 Vamos para 500 Aqui no final do ano, tá bom? Conto com vocês Então esse foi o vídeo Muito obrigado Com o meu aqui Falou Fui Que aí na próxima Fui